Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net Mano, é o seguinte, tô entregando alguns brindes aqui, tô enviando Tem gente com trade ban aqui, teve uns 5 caras com trade ban hoje aqui Lembrando a vocês, brindes especiais agora é o final do mês, beleza? A partir do dia 15 eu vou começar... A partir de amanhã, mais ou menos, eu vou começar a tirar os brindes especiais, alguns E libera lá pelo dia 22, 23, 24, beleza? Cara, tô aceitando aqui no celular as trades que eu enviei, pessoal Enviei algumas trades aqui, mais ou menos 15 trades E vou enviar mais 15 após esse vídeo aqui Tô analisando bem as trades, teve uma tentativa de fake aí, como sempre, né? Teve um cara que fez 8 formulários aí, pegou uma conta, fez 8 formulários de novo Tô tentando passar fake, mas a gente sempre analisa aí, né, cara? Vamos ver aqui, ó Vamos aceitar aqui, aceitar aqui e aceitar... Teve uma aqui que foi errada, deixa eu cancelar, pronto Aceitamos aqui, ó, mais 15 trades enviado Aceitem rápido aí, que eu já vou enviar mais 30 trades hoje ainda, beleza? Mano, é o seguinte, temos hoje aqui no csgo.net com 2.900 tokens, coins Equivale a que com o código to friend você depositar aqui 350... Não, 200? É 300 dólares você teria aqui com o código to friend 3.000 coins Sem ele você teria que depositar 500 dólares... não, 400, vai 450, 430... 420 dólares mais ou menos pra ter aí esses 3.000 coins Ou 6, são 120 dólares só de bônus, fora o brindezão aí do código frente Cara, eu acho que o microfone tava um pouco estourado, desculpa aí, pessoal Mano, é o seguinte, vamos fazer o seguinte aqui, ó É... Buraco negro, vamos testar a caixa do buraco negro hoje, bora lá, vai 10 pra começar Ai, tá muito alto Mano, e olha que tá no 1 o volume do chrome, cara Não sei porque anda muito alto o volume do site, velho Opa, P90 Podia ter passado, uma Que Rabar e uma K Porém, veio uma Death by the Kit 200, 740, 800... ah, é, ficou perto Caixinha do buraco negro ficou perto Vamos abrir aqui muitas caixas do buraco negro hoje, vamos ver que vem Aí daí... Vamos ver... Olha Que Rabar, mano Que Rabar tá vindo, ficando do lado toda hora, né Eita, o cachorro deu pra ivar agora, na hora da gravação É, legal Vamos ver o que vem agora 5-7, Stone Cold 5-7 tá vindo bastante, mas não é interessante não Vamos ver, mais 4, bora lá Desculpa aí pelo latir dos cachorros, pessoal É só começar a gravar aqui eles Vamos ver aí Fogos Points Ray 203, 322, não foi Profit Agora veio uma Vulcan, 323 A Vulcan foi um Profit Profit de 100 coins, beleza Interessante, vamos lá Mais 4 agora O que que veio agora? Casey Harnet, não 4 Outra P90 Uma Points Ray Torque 447 Cara, não foi ruim não Vamos abrir mais uma aqui agora Podia vir uma faca Uma Silk Tiger aqui Uma Hazard Uma Hypnotica Uma Headline também legalzinha Uma Desert Essa daqui, mano Muita skin cara nessa caixa Essa Desert aqui Piloto, ó De 600, ó Vamos terminar abrindo uma aqui Vamos ver Vai que uma dá sorte Ó, o cara ganhou uma faquinha com 1% no upgrade, ó Aí assortou Do 1% no upgrade, cara Aqui, vamos ver Vamos ver Opa, ó lá Veio a Headline Pedimos e veio Modo rápido ainda Beleza Pode Estamos no Profit? Eu acho que a gente tá no Profit, cara Sinceramente eu acho Opa, para, 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 para Nossa, mano Que bait, que bait Mano, olha isso Nossa, que bait chato, mano Nossa, isso daí foi um baitaço, velho Isso daí foi um baitaço, velho 24 16 8 Não dá Mano, começamos com 2.900 Estamos com 2.600 É A conta que eu fiz com vocês ali Contando com bônus Estamos no Profit Estamos no Profit Contando com bônus, sim Vamos fazer o seguinte 59 bônus points aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Cara, vamos fazer um desoprimoramento Vamos ver se a gente chega nos 3.000 É arriscado É arriscado, mas bora Vamos ver 31% Deu ruim Eita Se chegar em 2.000 Eu paro, hein, guys Se a gente perder até 2.000 coins Eu paro Eu não saio hoje Não quero sair Não quero ripar Vamos ver Eu ando meio azarado esse dia Vamos para 90 aqui Para o Massimove Bora lá 39% Bora Veio Veio Beleza God, cara God Ganhamos aí quase 230 coins Quase Cara, vamos agora Deixa eu ver aqui O que mais tem aqui Outro P90 Uma K Essa K aqui Vamos para uma Vamos tentar sacar Para uma Uma Peratriz 24% Difícil, hein, mano É bem arriscado Esse Picnic É, bem arriscado Se tivesse ido ali 40% Aí, 30% Bem arriscado Acho que não precisava Ter feito isso Mas tá bom Cara, a gente tem Vamos tentar outra P90 Que eu não quero Vai, outra P90 Mano Printstream Desert Printstream É linda 50%, bora lá Não veio Aí começou a ficar pesado Aí começou a ficar pesado Tamo ripando Vamos ver E eu, porque eu tô jogando Meio errado Bom que essa daqui Eu perdi no azar Mas a outra Ele não precisava ter perdido 22% Vai Mais uma Ó, perdi Porque Cara, esse negócio De jogar em 23% Não vira Vai jogar em 40% É ganhado Tá vendo, ó Tô dando sorte Pro azar, cara 41% Veio, beleza Beleza Deu uma recuperada Recuperamos uma Kai Que a gente perdeu Mais um pouco Agora começou a ficar difícil, hein, mano Cara 300 Pra 500 Será que Se a gente perder isso aqui Vai pesar, guys Se a gente perder isso aqui Vai pesar Uma Vulcan Pra uma faca Bora ver Ai, 39% Se a gente perder isso aqui Pesou, mano E a gente perdeu Temos quantos? 2.040 Cara, eu vou arriscar, mano Eu vou arriscar mais um pouquinho Vai, 400 Eu vou arriscar Vou tentar arriscar 44% Quantos? Guys Não Tô azarado Esses dias, hein, pessoal Tá falando pra vocês Esses dias Eu tô zicado, cara Bora lá 36%, mano Olha, mano Esses dias Eu tô zicado demais, cara Não, calma aí 1.100, velho Guys 1.100 Pra 3.000 27% É, mano Que isso, mano 1%, cara Eu não sei o que aconteceu Eu tô zicado Esses dias Irmão do céu Eu tô zicado, cara O que que tá acontecendo, velho? Entrei com o pé esquerdo Não é possível, mano Mano, ontem eu apostei na conta de 2 inscritos Profitei na conta dos 2 Eu vim gravar um vídeo Repei Hoje cedo eu vim gravar um vídeo Repei Repei de novo Eu vou gravar na conta de 1 inscrito Lá agora Tenho certeza que eu vou profitar Falando assim Eu tô com mais ou menos Uns 8 vídeos em conta de inscritos Pra postar Eu não tive tempo de editar Eu vou estar postando essa semana aí Todos os profites Teve um ali que a gente terminou No meia-meia O resto tudo foi profite, cara Tá complicado, mano Tô com azar É isso, guys Bora lá Bora pra cima Code to friend aí Brindizão ativo pra todos É nóis Valeu, falou, fui